E aí Oi Stony e o Fragmove do Corena Hahahaha Hahahaha Stony não mita de sniper Na moral Stony falou deixa eu jogar de sniper Beleza e foi ele ficou Ficou deitadinho ali Ficou deitadinho naquele batim do trilho Do street e matou mais que Corena Já no primeiro round Padrão né Lançando granada Padrão Dois Granada Dois A granada foi o que fiz A smoke também Se eu voltar na frente Pegou Tem, ta começando barulho aqui Aí ó, voltei Tô escutando Tô escutando Tô escutando Pilastra, pilastra Itália, pilastra Itália Tô escutando Caminhão ressoando Eles não é por aí Ah, em cima Ó, tem no container Isso Oh, esses estão escutando aí? Sim, sim Não Ah tá Aquele não Ha ha Aquele tem no... Rodada bem sucedida Equipe NBG eliminada Tem um multimídia aqui do headset Fica no cabo Aí tem que esquecer a perna esbarra Inicio da rodada Aí muta o microfone Né né Caramba Cadê a arma? Caramba Um vídeo que eu tava gritando isso No nesse caso é baixar foi um vídeo que eu posso aluno do canal do plano lá, velho Eee, ó highlight É, pilastra Olha lá Olha lá Um hit Eita porra, ponte É granada É granada Hummm Tem esses caras que ficou aqui Você tá tirando uma repreenda aí A velenda Ótimo, Jesus, cidadão Que lata, vai Chega, puxando e action Iiii Mas acabou a ser assim Tô surto Tô surto Descendo os locais de instalação da bomba 700 Tô na porra do headset Pra não escutar o cara Inicio da rodada Uai Ah, mas é Equalização Tá bugado, mano Equalização Uai Que a porra faz Paguei mil reais no mozzi Pra não matar o cara Tipo isso Não, é sério Eu escuto Eu escuto muito tiro Um, um Uai Uai, tá ligado Pra escutar o Axl Rose Bem É lógico Ah, deu bem o cara lá no meio, tio Tô aqui embaixo Tô aqui embaixo de ti, tá? Tem na base ainda Na base ou em cima Tô, 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 médico Essa varada aqui no final é uma vez só, hein Peguei médico Puta merda Onde? Lá na base Vai lá Mata ele aí Mostra pro cara aí Como é que é É, paradinho Que o pai tá avicinando ali Tô louco O cara tá em cima? Tá em baixo Olha lá, ó Rádio 3 Ih Olha o single Vai lá, Stony Ele vai pegar ele lá Caralho Caralho Se tiver cravado, mete a faca nele Deve tá, ele deve tá com a mira aberta O Stony vai pegar ele lá, cara O Stony vai pegar ele lá, cara Caralho É, escutou, escutou não Ih Esse degrau é foda, cara Tu vai descendo a mira, velho Caralho Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Posso falar, velho Que merda É de ter Vai pelo L lá, Itália E pelo L Caralho 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 Dois Caralho Nossa, caralho A gente tiveram uma parêntia Atirado, cara Ah, sério? Eu não tava jogando no Inter Meu Deus, esse aí Bomba Bomba drop Esse aí, mano Bomba drop Aí vai de cera Itália, bomba drop no L Tão tudo no L Eu fui primeiro Nossa, velho Ô, Chubão Oi Em cima, Itália Nossa, que futebol brasileiro não Mano Eu sei que era assim de futebol Nenhum Tão Felipe Velas Ele saiu do Inter de Milão Foi lá do Sei lá da onde Foi da Roma não Foi da que a gente do Como é que fala aí? Esqueci o que fala Turquia É, foi por Turquia, mano Ficou não sei quanto tempo, galera Ele jogou no Galatas, caralho É, é, é Eles conhecem futebol Deixa eu falar Não É, mano Entendi, mas eu perco o tempo Futebol, né, mano Mano, você entra no site da Globo Aí, tá lá, ó É, Felipe Né Ela expulsa do Palmeiras Também foi na Globo Porra, mano Nossa, só tá na base Ele foi pro Flamengo Não, ele não sabe se vai pro Flamengo Eu não quero o Flamengo Eu não quero o Flamengo Vai lá Vai lá É, louco Vai lá numa fonte Meu Deus É um cruzeiral, né, seu mão Tá ligado, nós já temos os melhores volantes do Brasil Mano, pra quem não vai querer mais volante Fala aí, seu mão Volante do cruzeiro é... Você queria o volante do cruzeiro, não queria? Eu não, tá O volante Fica pra ele, o Michael tá julgando O Michael era pra ele Não, eu não conhecia o pessoal do cruzeiro Ah, nem sei quem que é esse cara Jogou ano passado aí Jogou de titularzão ainda Não Não, você tá metendo no... Volante da um canhoto Jogou Volante da temporada passada era Henrique Cabral, pô O game dessa temporada Só que esse temporada não Vou ver não Michael jogou no cruzeiro aqui Não Avançado, né, Janel Eu sei, pode pesquisar Só o Vale, quer valer Ele tava emprestado Ele não tava jogando nada E prestou pro cruzeiro Ele começou a jogar bem Porém, se pegou de boa Quer valer? Se não puder não ter os caras não Quero Fala Vou valer então Lixeira, lixeira Sniper Olha lá Ele já tá pesquisando Ele Ele já tá pesquisando Ele É o Michael É o Michael É o Michael Volante do Corinthians Pesquisei pro Michael Caralho Sniper Corinthians UO Eu matei o médico Caralho Com um volante do Corinthians Eu me matei Que fério O inimigo eliminou Nossa equipe Não O cara quer valer comigo Quer saber mais que eu O ZERO Quer saber mais do que eu O ponte preta, o senhor Ponte preta, mano Ele vai pro cruzeiro também Ó Que cruzeiro, velho O ZERO Vai, caralho Avançado na casa abaixo 11 de fevereiro de 2016 Uma vitória do Corinthians contra o Capivariano Aí ó Maicon, cadê? Só um metro, bota a fundo Lá no fundo Tinha um volante que era Só sei que não é esse Maicon, cara Não era Maicon, não Negócio que não nasceu tão corinthiano, não Mas é corinthiano daqui pra cima Como esse cara aí eu sei Ah não, era o Marciel, mano Pesquisa aí, Marciel Metendo louco esse voo É, o Marciel Mas o Marciel jogou no pleno também não, velho Jogou, pode pesquisar aí, ó Marciel vai aparecer com a foto dele já O cara deve ser novo então, mano Ele jogou a titular, mano Caralho E aí ele voltou pro canto Equipe inimiga eliminada Preparar a bomba no local de instalação dos inimigos Marciel Início da rodada Bomba adquirida Marciel O Stone deve saber, mano Marciel, Marciel Silva da Silva Silva da Silva Ô, vai pra dois Stone, vai pras dois Troca esse tiro Se não quiser, tá rompado Caralho Caralho Nem precisa Ó, pessoal, tamo indo pra dois Fez um gol no cruzeiro ainda, essa porra, mano E é isso aí, tá rompado Ah, mas desisto, mano Caralho, o que eu tô fazendo em safety Sim, a gente Normal Rota o hallback daí Na casa alta lá Pranta, gente, checa aí, velho Nossa senhora Ó o pai, ó o pai, ó Isso é pro serra inteiro, ó Ó, ó, ó Ó, o bobão vai morrer, ó Respeita, né, velho Ó Eita, tem mais um aqui, ó A Varadex, ó Peraí, Varadex aqui, ó Varadex no pulante, ó Ó, derrite, hein Ó, ó Ó, ó, ó Pulou Tá metendo louco esse Stone aí, velho Planta, bomba Início da rodar, bomba de querida Silvão, sabe quem que jogava muito, mano? Tem Não curtia pra caralho no Corinthians Bomba derrubada Caminhão Dentinho, caralho Dentinho Tem avançado no plano pilar de A2 3 O Dentinho era mito mesmo no Corinthians Também jogava do lado do Ronaldo Que a minha vó faz isso O Dentinho era bom mesmo, mano O fubão era o Finale Nossa senhora, fuma galho Fuma galho é bom, pô Achou, onde é que tá esse? O Guarani, joga no Guarani Onde tá o Sniper? Cezas de cima Bomba de querida Sei lá Por que fora tivesse aqui a fubão, é o Carlinho embala Carlinho embala, ele jogou no cruzeiro, esse aí, ó Vai ressar não? Não tem mais, não tem mais curta Tô botando droga também, ó Oh, suíte, eu marotei aqui, viado Tem que ter um 4k aqui Marata então, pega na faquinha Você lembra do Tcheco, Silvão, no Corinthians? É Ele jogava no, antes do Corinthians, ele jogava no, no Grêmio, né? No Grêmio Barulho aí, Axel? Que lastra Que lastra? Tcheco Você gosta do Romero, ou se o Romero? Mano Tá vindo pelo, pelo telhadinho, pelo telhadinho de 4, o Romero Da direita aqui Sei lá o que, velho É um jogador, é um jogador complicado Só não sai do time por causa que ele é muito rascudo, velho E o Marquinha, o Gabriel, velho Não, mas ele é... É mito? Não, ele é... É como você não fez Tipo isso Só que pior Ou diz o, diz o lag que o monstro lá do Corinthians é o tal do Guilherme Arana Verdade? Não, o Guilherme Arana joga muito, mano É bom É bom É que aqui É da quebrada aqui, velho Lá em cima tem? Ele é quebradona, mano Cê vai ver o Instagram do Guilherme Tira foto de cima Aaaaaah, Itália Deixa eu ver no pula Diz o Silvão que só diz o Silvão que corta o cabelo dele é igual do Guilherme Arana, mano Ele manda foto lá Uma fusona bolada Com um riscão lá atrás da cabeça É O outro E o Pedrinho? Não faz caralho Pô O Pedrinho nem joga direito, mano Trouxe a noção americana agora Fiz um gol Cê viu? Lá dentro da... Ó Ficou um gol de porquilo Cabelo de cima é igual do Guilherme Arana X1, hein? Pesaro Achei que ia acabar a bala Ficou um gol de porquilo Só tem 5 Achei que o Guilherme Arana Achei que o Guilherme Arana Início da rodada Ficou de boa isso Ficou de boa Ficou de boa Ficou de boa Ficou de boa Eles tem que jogar Ficou de boa sings Há Não tem gol porquê fica no dog Se ele Só dava assistência Gabriel Jesus jogou 1 ano no Palmeiras Clássico Acho que teve Danilo fez gol na casa do Palmeiras Da onde ele tá? Muita rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Mano, sei que o Floric ficou 3 anseia do Palmeiras Pô, vamo avançar a casa baixa, avançar a casa baixa Mara de falar, o rosto é pesado E o São Marcos? Mano, o Cônes apanha os Palmeiras na época Começou a granada aí, Stone Edmundo, Colomar, era embaçado E o São Marcos que eu roubo no... É, Marcelinho, Marcelinho dos RPT Olha o Rio, o Rio, o Rio Casa da Libertadores Tudo Rio, tudo Rio, tudo Rio, tudo Rio 2 LL de favela Tudo na hora Fala aí, rádio inteiro O Corinthians é que mó freguerão Hoje ele sonha, mano, Marcelinho dos RPT Eu acho engraçado é o Corinthians Eu tenho respeito ao governo da Copa do Brasil E nós eliminou esses bosses aí Ele atirou a mesa da Libertadores De Brasileirão aí, perderam pra nós de 3 a 1 Tira a mesa da Libertadores Caralho, eu te dou muita ajuda, velho Chupa o Corinthians Obrigado, cara Acho que eu te dei uns 180 de assist Onde é que tem esse sniper? Pilar Equipe inimiga eliminada Pessoa é muito freguês nosso Freguês são, velho Descendo os locais de instalação da bomba Quarta força de São Paulo, tá ligado? Início da rodada É, você tá vendo a quarta força, né? Mas, filho, vai Campeão e... Campeão do Paulista E tá primeiro turno invicto Ô, louco, hein, vocês são os bichos vendo, hein? É, a quarta força Quarta força Calma, irmão, calma que vocês estão cagando Não, viu o jogo do Corinthians contra o... Contra o Flamengo lá, os caras não saem da defesa, velho É, não vale jogar na defesa Aaaaah, tapete Tá ficando a base, mano, mano Apagado de medicamento A rodada dentro do bebê É, velho, se jogar na defesa tem um zagueiro sai pra atar Com essa aqui, que calma Vão vim na nuca, pobre Início da rodada Aaaaah, é também boa O Corinthians é triste Tão tanto pra nada Tão tanto pra nada E já era aí, volta pra... Já era O João é o revicto Só joga na pvz e o João é o artilheiro do brasileiro E o Corinthians é o seco do melhor ataque Tá bom Onde é isso? É na base, mano Não sei É, o que é o meu cup pizza do tipo dos caras? O que é o meu cup pizza? Não tem, mano, é pedinho É o Buller Tão arrestando, tão arrestando Faz a limpa aqui, faz a limpa Aaaaah O estrague torce na irmã aqui Pô, o Itália tá metendo louco Pô, eu tô jogando CF igual um down aqui Um shank de golpe Não O Cadiz O Cadiz O Raditz fica Fica quietinho, né? Daqui a pouco ele solta umas pérola Que viu, cara? Opa, opa, ó É coisa de time que caiu duas vezes, né? Ah, Silvão Se eu cair uma, caiu três Dá na mesma, mano Duas vezes é mais feio Nada, mano Caiu, caiu Aí, o Cássio é o hardzinho, não sai da base Ah, o goleiro vai atacar, né, mano? Tá ligado, né? Tá parado cedo, escravado Tem, caso assim, velho Cássio tá lá 30 anos também Cássio tá lá 9 anos já Nossa Ô Raditz, como é que tá aí? Ai, velho Raditz O problema é o Cássio, mano Que não sai da base É, o problema é o Cássio O Cássio tem que sair da área, senão os caras não fazem gol, Cássio O Cássio não faz gol, né? O Gil ainda jogou no Corinthians O inimigo eliminou a nossa equipe O goleiro ruim só fica dentro da área Oita, os caras tão com quatro pessoas desde o terceiro round Caraca, eu nem vendo Não, mas caiu Caiu agora, mano Caiu na porta do rádio em game, ó É, caiu agora, pô Aqui tinha caído um antes e morreu no outro round Ah, tá Eu agora Peraí, Pan, deixa eu coar, mano Formação... Quando nós quisermos campeonar a base, nós falamos Formação Corinthians Aí eu faço Corinthians É, a gente fazer formação Corinthians, a gente não perde nenhum CF É, então bora então, cara Formação Corinthians Caminhão Olha lá, olha eu errando o cara costra Olha isso Ó, médico no L Pois é, tô ruim também Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Juntou naip, Corinthians Prepare a bomba Não, isso aqui tem que postar Início da rodada Ai ai É verdade O Romarinho O Romarinho O Romarinho Eu sei qual é que gol lá metiu o gol Na bateria Na bateria E aí, o Jardim Bati a caneta do casco Os cara partiam Planta o Stone Não, cara E o Romarinho Mano, foi pelo menos uma piada Ele chamava aquele doidinho Mato Bomba abastada Equipe inimiga eliminada A rodada bem sucedida Ficou pristo E aí, o Jardim E quem que fez isso? Foi o jogador do Corinthians ou do Indy? Paulo Nunes, velho Que Paulo Nunes, mano Pesquisa a maior briga de cores Vou te dar a opinião aqui dos mineiros Que eu vejo por fora essa briga aí Eu sei que a Gavião da Fiel Corre pra Mancha Verde, mano Eu sei que a Gavião da Fiel